. Era uma vez, a Maria e José que... Não sei quantas histórias... Um certo dia, havia uma moça chamada Maria, que estava a fazer as coisas, fazer a comida. Estava a cortar maçãs, a disqueixar bananas. Estava a lavar a louça, a descansar, e do nada apareceu um anjo e ela ficou muito assustada. Eu não vou chegar na casa de uma pessoa desconhecida e dizer olá, sou eu. Ele está em casa dela e depois é eu. Olá, eu sou um anjo. Então, hoje vamos falar o seu... Não pode ser assim. E depois o anjo disse para ele não se agistar porque ele... Ia lhe dar um recado. Não tenha-lhe medo. Deus vai-te meter um bebê na barriga. E esse filho vai ser o salvador. E era o... O mais altíssimo do... Do reino. Sim, do reino. Do reino. Também. O poder do altíssimo te cobrará com a sua sombra. Mas... Mas eu ainda estou nova... Noiva de... Ainda nem casei com José. O anjo disse. Mas você vai casar com ele. Depois, à noite, José teve um sonho que foi o mesmo anjo que indicou a José que eles iam ter o filho. E o anjo disse. Não tenhas medo, José. Vai estar a vida da Maria e vai-lhe se chamar Jesus. Jesus... Ele vai ser o rei... O rei de Jerusalém. Ah... José... Não está nervoso. Estava a saber que Maria vai ficar grávida sabendo que ainda não dormiu com ela. Então... Queria fugir. Sim, porque eu não queria. E depois, José casou com Maria. E o Imperador César Augusto mandou fazer a contagem do povo. Então, o povo foi a... Foram a cidade que nasceram. E José e Maria foram a Belém. Eles... Eles ficaram a passear até chegar a lá dez dias. Porque José estava... Tinha... 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 A Maria grávida... E ela estava em cima de um boinho. Um burro... Uma burra... Tanto faz... E eles demoraram dez dias porque também o jumento... Ele estava muito pesado. E também... E a Maria também não estava... Também não conseguia. Porque também a barriga dela também... Estava muito pesada. Por causa de Jesus. Por isso... Ele cresceu muito maior. E depois eles vão... E chegaram... A Belém. E tentaram... Procurar... Onde pudessem estar... Mas não havia vaga. Não tinha como eles ficaram. Estava muito lotado. Estão foram pelo lugar que ficam os animais que eu não sei o nome. Iiii... Opa! É um sardo! Estava lá uma vaca... Um porco... Balos... Ovelhas... Coelhos... Vacas... E porros. Era onde os animais viviam? Então... Eles viram uma manjedoura... Pegaram aí um bocadinho de palha de algum animal... E colocaram na manjedoura... Para não acontecer nenhum acidente... Para não serem picados com... Cravos... Para não ficar num sítio duro... Depois... Quando o Jesus nasceu... Ela... Ele... A Maria pôs ela... 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 O Jesus... Num... Numa... Numa manjedoura... E foi com uma toalha... Com uma toalha... Assim... Enrola o Jesus num palmo... E deitou Jesus numa manjedoura... Haviam... Vários pastores... Com muito... Um rebanho de muitas ovelhas... Eles estavam com as ovelhas a pastorear... Apareceram... Anjos... E eles ficam tão assustados... E as ovelhas se escondeam... Os anjos avisaram-nos... Que... Que ia haver... Um menino... Que vai ser muito importante para o mundo... Ele ia ser... Um... Um... Profeta... Que ia curar pessoas... Ah... Curar homens cegos... Homens paralíticos... Muitas pessoas que precisavam de ajuda... Depois... Quando os anjos falaram com eles... Os anjos... E os pastores foram lá... E os anjos começaram a cantar... Lá... 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 Glória a Deus... E ele disse... Eu não quero ir... Porque estou com frio... Eu não quero ir... Porque estou com frio... E eu escondido... Eu não quero ir... Eu não quero ir... Porque estou com calor... E eu dizia assim... Eu vou lá mesmo... Estou com frio... Hahahaha... Bora lá mesmo... Estes três amores... Uma com frio... Outra com calor... Outra... Outra normal... Outra doente... E... Ficaram comentar... Se iam ou não iam... Os pastores... Viram uma luz... E foram até essa luz... E levaram também as abelhas... Arranjaram uma maneira... De levá-las... Ou em cordas... Ou em que... Amarraram o carrinho... Com um acorde... E depois levaram elas... Levaram-nas ao colo... Porque não podiam dançar elas... As abelhas sozinhas... Porque senão... Porque senão... Elas não se conseguiam... E se sustentar... A não ser que não as deixem presas... E depois elas... Elas fugiam... Porque não tinha... Eu acho que não existia... Aquele... Onde... Não havia um certo espaço... Não havia um... Não havia... Uma cerca... À volta delas... Para elas não saírem... Elas não conseguem sair... Porque... Tem de estar... Tem de estar lá... Um... Pastor... E tem de estar... A cuidar delas... Porque senão... Se não tiver ninguém... A cuidar delas... Elas vão fugir... Ah... Deixar-me as ovelhas... Lá... Tipo lá fora... Lá fora... E depois foram ver o museu... Foram a um hotel... Porque queriam ver... Jesus a nascer... Eles foram... Até o menino... Para saber o que... Ia acontecer... Para... Saber melhor da história... Para conseguirem... Ter mais raciocínio... Mais informações... E depois... Foram... Em direto... Em Belém... Que... Foi o sábado... Que eles viram... Que Maria e José estavam... Bom dia... Posso entrar? Depois entraram... Cumprimentaram... Bateram à porta... Perguntaram... Se podiam entrar... Foram gentis... E foram conversando... E eles dizem... Ah... Posso entrar? Alguns anjos... Disseram a eles... Que mandaram-lhe uma mensagem... Que neste exato local... Havia um menino... Que ia nascer... Apareceram... Três animados... E depois... Eles viram... Uma estrela... Abrear no céu... E seguiram a estrela... E a estrela... Estava a guiar eles... Para ir até Belém... Eles estavam a seguir... A estrela... Até onde... Que Jesus nasceu... Eles explicaram... E a Maria e José... Perceberam... Que eram outras pessoas... Que também... Queriam ir ver Jesus... Pedem-se... Podem entrar... Pedem licença... Se... Que... Que uma estrela... Mandou-os guiar... E depois... Eles vão lá... E depois... Eles veem que Jesus já nasceu... E depois... Dão... Dão... Presentes... Ouro... Incenso... E mira... E coisas para bebês... Deram os presentes... Como bebês... Especial... Mas não deram... Os presentes... Precisam... Os que bebês... Precisam... Porque eles não encontraram... Não trouxeram... Uma espita... Uma... Uma coisa de leite... Não trouxeram... Essencial... Trouxeram... Uma coisa... Que ia presentear... O menino que nasceu... Eles levaram... Ouro... Incenso... E a mirra... Para que José e Maria... Pudessem... Alimentar... E... Tratar... Jesus... E... Estavam... Todos... Felizes... Porque Jesus... Tinha nascido... Parabéns por... Esse menino... No futuro... Ele vai ter... Um bom futuro... Que ele tenha... Uma saúde... Boa... E que sempre... Esteja... Carregado... De Deus... Oh... Que é tão bonito... Ah... É tão fofo... É tão carinhoso... Vai ser... Vai ser o filho... Vai ser o filho... Vai ser o filho... Vai ser o filho... Ele é tão bonito... Ele é tão maidoso... E tem os olhos... E tem os olhos... E tem os olhos... Os olhos tão lindos... Parabéns... Este menino ter nascido... Tratem bem do vosso filho... Assim nasceu Jesus... Tence... E agora... Continua com o resto da história... Também... Um... Fala que desde aqui... E diz fim... E põe diz... Deixem muitos likes... Inscrevam-se no canal... Inscrevam-se... Inscrevam-se... Estaria, Estaria, Estaria! Boa história! É a hora!